O Ministério das Comunicações, junto com a FINEP, que é a financiadora de inovação, pesquisa, projetos, nós estamos fazendo no Brasil inteiro encontros sobre inovação e esse no estado do Ceará vai ter uma importância especial para o Nordeste, onde trataremos sobre os projetos e as linhas de financiamento, novas linhas de financiamento para a inovação na FINEP para o Nordeste, de forma especial para o Ceará, onde será anunciado também a criação do escritório da FINEP para o Nordeste, com sede em Fortaleza. Daí a importância da visita do ministro Kassab na segunda-feira, dia 3, o evento será 3 e 4, e a palestra de abertura que é do ministro Kassab na segunda-feira, dia 3. Legenda Adriana Zanotto